Música Bancada CNRT, Russo Governo, Labela Impede Serviço, Companhia Importadora, Sira, Rodeclaração Verbal Música Lihusi Plenaria Parlamento Nacional, Deputada Bancada CNRT, Virgínia Anabelo, Russo Governo, Atulabeli Impede Serviço, Companhia Importadora, Sira, Lihusi Declaração Verbal, Mabeteenki Lihusi Escrita, Tama Serviço Importador Importante, Bapopulação Unia Exigencia, Conaba Necessidade Música A questão é o vice-ministro do assunto parlamentar. O governo se enxerrou a avaliação com a aplicação se relaciona com o serviço de importação. O governo se enxerrou a avaliação com o serviço de importação, o serviço de carantina, que é o impedimento sem apresentar base legal para a entidade. A parte de importação é que ele compreende e que ele recrute a decisão. Quando o governo se enxerrou a avaliação, a gente se informa de verbal. O governo se enxerrou a avaliação com o serviço de importação. O governo se enxerrou a avaliação com o serviço de importação.